Gente, esse é o Arthur. E ele imita certinho alguns passarinhos. Ele vai imitar o Sabiá Laranjeira. Como que é, Arthur? E agora, e o outro? Esse é o Picharro? E você mora onde? Aqui na Ilha de Ana? Sim. E você aprendeu o som aqui? É? Quantos anos você tem? Cinco aninhos? Sim, eu vou fazer seis. Vai fazer seis. Que lindo. Olha aí, gente. Vocês gostaram do Arthur? Vamos terminar, então, com mais um passarinho? Qual? Ah. Ah. Ah.